A gente tava falando sobre o fator de se colocar a Maria Padilha, a Pombagira, como prostituta, garota de programa. Como é que você enxerga isso? Então, se a gente começar a falar sobre Umbanda, né? A Umbanda vem pra tirar que o Exu não é o diabo, o Exu não é o demônio, a Pombagira não é garota de programa, não foi prostituta. E aí a gente joga isso pra visão da Kimbanda. Sim. Quem garante que ela não foi uma garota de programa? Existem as rainhas, existem mulheres que foram mães, donas de casa, pode ter sido qualquer coisa. Assim como Dona Maria do Cabaré foi dona de sete cabarés. A gente tá falando de um culto marginalizado. Ah, vem os gratilus, né, que todo mundo fala. Ah não, meu Exu é de lei, meu Exu é iluminado, meu Exu é... Cara, e se eu falar pra você que seu Exu pode ter sido um... Um delinquente. É que essa é a vida real, né? Ele pode ter sido várias coisas. Assim como a Pombagira. Ah, porque ela foi garota de programa e ela é menos? Por quê? A garota de programa tá vendendo o que é dela em prol do dela. Então não tem o que julgar errado. Ao contrário, eu cuido de várias e acho um público maravilhoso. Porque elas às vezes têm mais consciência que você é mãe, que você tem vida, que você batalha, do que uma pessoa comum que tá trabalhando na sociedade. Muito mais. Tá lá julgando lá, né? Até em relação à minha empatia. Sim. Às vezes a empatia, eu tenho propriedade pra falar. Sim. Então, é muito difícil... Trabalhei com várias. É muito difícil a gente falar, não, não foi. Ela pode ter sido várias coisas. A diferença é... Ah, é, não é porque eu trabalho com uma entidade dessa que eu sou isso. Sim, claro.